Saudade de um abraço das nossas noites ao luar Olhando as estrelas sozinhos, meu pedido é te encontrar Seguindo novos sonhos, novos tempos Cantando sobre as estrelas até o dia amanhecer Vai passar e a gente vai se ver Outra vez vou abraçar você Vai passar e a gente vai se ver Outra vez vou abraçar você Vai passar e a gente vai se ver Outra vez vou abraçar você Vai passar e a gente vai se ver Outra vez vou abraçar você Yeah, yeah, yeah